Como é o nome da loja? Laser eletro Secador A loja como é que ficou Quebrado na loja Loja laser eletro Centro de Fortaleza Faltou daqui que quer destruir a luz É Tudo quebrado Levar o celular Abre como? Da caixa Tirado da caixa Não tem nada Quebrado na loja